Em 2010, quando o YouTube ainda era um território dos vídeos de gatos, um vídeo de um menino da Indonésia se tornou viral e gerou grande repercussão. Ardil Rizal, que tinha apenas dois anos, ficou conhecido no mundo inteiro e virou tema de várias reportagens por fumar 40 cigarros por dia. Imagens e vídeos do menino que ainda tomava mamadeira segurando um cigarro foram compartilhadas aos montes e chocaram milhares de pessoas. Nas últimas duas décadas, enquanto o número mundial de fumantes diminuiu consideravelmente, na Indonésia, mais de 16 milhões de pessoas adquiriram o hábito, entre elas muitas crianças e adolescentes. O problema é tão sério que atualmente os gastos das famílias com a compra de cigarro só ficam atrás das despesas com comida. Com poucos impostos e quase nenhuma restrição, a Indonésia se tornou um paraíso para as empresas produtoras de cigarros, que estão lucrando muito dinheiro vendendo um produto que pode simplesmente condenar o futuro do país. Ironicamente, uma parte da população não enxerga os malefícios do tabaco e até chega a utilizar o produto em tratamentos alternativos de saúde. Mas desde quando a Indonésia se tornou um paraíso para as grandes fabricantes de cigarro? Como esse mercado, que movimenta bilhões, pode estar colocando em risco o futuro do país? E como está hoje o menino que, com apenas dois anos, fumava 40 cigarros por dia? Hoje, praticamente qualquer pessoa sabe dos riscos para a saúde relacionados ao consumo de tabaco. Até mesmo os fumantes estão conscientes dos efeitos que esse hábito pode provocar. Mas nem sempre foi assim. O consumo de tabaco faz parte de nossa história há milhares de anos, das mais diferentes formas, como mascado, aspirado ou inalado. Mas foi somente entre as décadas de 1920 e 1960 que os cigarros industriais que conhecemos se tornaram populares. Nessa época, aliás, o hábito de fumar era visto como elegante por grande parte da sociedade. E algo totalmente comum, principalmente entre os homens. Apesar dos primeiros estudos que sugeriam os malefícios do cigarro terem sido publicados em 1920, eles foram ignorados por décadas. Inclusive, muitos médicos indicavam cigarros aos seus pacientes para eliminar irritações na garganta. Além disso, a figura do médico aparecia constantemente nas propagandas de diversas marcas de cigarro, como essa da marca Camel, com a imagem de um profissional recomendando, férias para garganta com cigarros frescos. Foi somente a partir da década de 40, com o aumento no número de casos de câncer de pulmão, que os cigarros começaram a ser enxergados como um vilão para a saúde. Na medida em que os males provocados pelo cigarro eram comprovados, governos de diversos países começaram a adotar medidas para reduzir o consumo, entre elas a proibição de propagandas, restrição de venda a menores e aumento nos impostos. O Reino Unido, por exemplo, passou a proibir propaganda de cigarro na televisão já em 1965, medida que foi seguida pelos Estados Unidos em 1971 e por muitos outros países nas décadas seguintes. O resultado das medidas foi a redução no número de fumantes, como podemos ver nesse gráfico, que mostra como o percentual de fumantes nos Estados Unidos saiu de mais de 40% em 1965 para menos de 15% em 2019. Enquanto perdiam consumidores em alguns mercados, as grandes fabricantes de cigarro voltaram a sua atenção para países com menos medidas restritivas. Foi assim que a Indonésia se tornou um paraíso para elas. Na realidade, as empresas começaram a olhar para o continente asiático como um todo, que abriga a maior parte da população do planeta e possui alguns países com pouca ou nenhuma restrição para o comércio de tabaco. A joia da coroa para essas empresas seria a China, que até pouco tempo atrás era o país mais populoso do mundo e que consome cerca de um em cada três cigarros produzidos no mundo. Entretanto, na China, a fabricação e venda de cigarros é feita por uma empresa estatal e o governo não permite a entrada de fabricantes estrangeiros. Diferentemente da China, a Indonésia era o terreno ideal. O país é o quarto mais populoso do mundo. Possui leis frouxas contra o comércio e a propaganda de cigarros e já tinha um vício em tabaco enraizado na sua cultura. Por volta do ano 2000, a Indonésia já tinha mais de 50 milhões de fumantes. Uma curiosidade é que, nesse mercado, a preferência dos consumidores é pelo cigarro Critec, uma invenção local que mistura tabaco, cravo esmagado e óleo de cravo. Outra curiosidade é que, na Indonésia, o cigarro é utilizado até em tratamentos. Uma reportagem da TV Aljazeera, de 2011, mostrou uma clínica que oferece os mais diferentes tipos de tratamentos, todos realizados com tabaco. Os métodos, que não possuem comprovação científica, variam desde soprar fumaça de cigarro na pele para eliminar acne até tratamentos mais elaborados que prometem curar o câncer, usando justamente um produto que é um dos maiores causadores da doença. Não é à toa que, em um artigo da Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a Indonésia tenha sido chamada de Disneylândia da indústria do tabaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, na última virada do século, cerca de 32,7% da população mundial fumava. Em 2020, o percentual havia reduzido para 22,3%, e a tendência é que continue baixando ainda mais. Com a queda no número de consumidores, o lógico é imaginar que as receitas das fabricantes também tenham diminuído. Porém, olhando para as finanças da Philip Morris, uma das maiores empresas do setor a nível mundial, dá para ver que não é bem assim. A empresa faturou cerca de 45 bilhões de dólares em 2005 e, em praticamente duas décadas, quase dobrou o valor, com uma receita de mais de 80 bilhões em 2022. As ações da empresa na Bolsa de Valores de Nova York acompanharam o faturamento e saíram de aproximadamente 51 dólares em 2008 para mais de 90 em 2024. Não que seja um desempenho espetacular, mas para uma empresa que perde consumidores, é excelente. Uma das maneiras que temos de entender esses números é olhando para esse gráfico, que mostra o salto do número de fumantes na Indonésia de menos de 60 milhões no ano de 2000 para mais de 76 milhões em 2021, com perspectiva de ultrapassar a marca de 80 milhões daqui a um ano. Foi justamente na Indonésia que a Philip Morris e outras gigantes como a British American Tobacco encontraram o terreno perfeito para compensar a perda de receitas no Ocidente. Em 2005, a Philip Morris, dona de marcas como Malboro e L.M., comprou a fabricante indonésia Sampuerna, então a terceira maior do país. Segundo The Wall Street Journal, a transação custou 5,2 bilhões de dólares, um preço 20% a mais do que realmente valia a Sampuerna. Em uma reportagem publicada pelo The New York Times, uma analista disse que o preço não era excessivo, devido ao potencial de crescimento do mercado local, e ele estava certo. Pouco tempo depois, em 2009, foi a vez da British American Tobacco comprar a Bentoel, quarta maior empresa local por mais de 500 milhões de dólares. Enquanto o famoso cowboy da Malboro estava sendo cada vez mais banido em vários países, na Indonésia ele encontrou o caminho livre. As propagandas de cigarro estão por todos os lados no país, e a única regra é que não podem mostrar pessoas fumando. Para uma indústria acostumada a vender um estilo de vida aventureiro e elegante, isso não foi nenhum problema. Os outdoors mostrando pessoas bem-sucedidas e felizes, junto a um maço ou apenas o logotipo de uma marca de cigarro, estão espalhados por todos os lados. Sem falar em propagandas na TV, rádio, jornais e revistas. As empresas também são grandes patrocinadoras dos mais variados tipos de eventos, como shows e campeonatos. Também patrocinam equipes esportivas e associam seu produto com atividades saudáveis. A empresa Jarum, por exemplo, terceira maior produtora de cigarros do país, é dona de um clube de badminton, simplesmente o esporte mais popular do país. O clube leva o nome da empresa e ajuda a popularizar a marca. Existem ações que podem ser consideradas até mais ousadas, como a realizada pela Phillips Maurice, que pintou todas as casas de um bairro com as suas cores. Segundo The New York Times, os moradores não sabiam quem estava patrocinando a pintura de suas casas, até que a obra foi concluída e se revelou um imenso cartaz de uma campanha publicitária da empresa. Ações agressivas como essa e tantas outras fizeram o número de fumantes aumentar em quase um milhão por ano. E a Indonésia deixou de ser o quinto maior mercado de cigarros na virada do século para se tornar o segundo, só perdendo para a China atualmente. Olhando para toda a população nos dias de hoje, cerca de um em cada três indonésios é fumante. O percentual de 33% já é quase 10 pontos percentuais acima da média mundial, mas fica ainda pior quando observamos a população masculina da Indonésia. Nesse caso, mais de dois em cada três homens acima de 15 anos são fumantes, sendo o percentual de 76% o mais alto do mundo. Quando falamos de menores de 15 anos, mesmo que os percentuais sejam menores, a situação é mais complicada devido ao consumo de substâncias tão tóxicas em tão pouca idade. O jornal The Jakarta Post informa que 20% dos jovens entre 13 e 15 anos são fumantes. E o que é pior, o mesmo percentual de crianças abaixo de 10 anos já experimentou cigarro. A reportagem cita ainda que, aos 13 anos, 90% das crianças indonésias já fumaram pelo menos uma vez na vida. Em pesquisas pela internet, é possível encontrar vídeos e fotos de crianças com seis ou sete anos fumando. Tem até mesmo uma reportagem fotográfica realizada pela fotógrafa Michelle Sue, intitulada Malboro Boys, que mostra bem essa situação preocupante. Além dos problemas de saúde provocados pelo consumo de cigarros, existem também vários efeitos colaterais que atingem a sociedade indonésia. De acordo com o Departamento Central de Estatísticas da Indonésia, o gasto com tabaco é a segunda maior despesa das famílias, só perdendo para alimentação. Conforme os dados de 2022, nas cidades, uma família gasta 10,9% do orçamento com cigarros. E nas zonas rurais, o cenário é ainda pior, com um gasto de quase 15%. Em média, um cidadão da Indonésia gasta cerca de 5,20 dólares por mês na compra de cigarros, em comparação com 4,60 em arroz, que é a base da alimentação no país. Existem estudos que mostram também a relação do consumo de cigarros, principalmente pelo pai, com a desnutrição infantil, devido à troca da compra de alimentos por cigarros. O vício cobra um custo alto do país, tanto em termos econômicos, quanto em vidas, sendo esse último o mais grave de todos. Mesmo com os danos evidentes a milhões de pessoas, existe uma grande resistência por parte das autoridades em restringir a propaganda e tomar outras medidas para combater o consumo de tabaco. Como você já deve imaginar, os motivos para isso são econômicos. Segundo o site estatista.com, o setor movimentou mais de 35 bilhões de dólares em 2023 e deve ultrapassar os 41 bilhões em 2028. Mesmo que os impostos sobre cigarros na Indonésia sejam mais baixos do que em outros países, eles ainda existem. E uma boa parte desse dinheiro vai parar nos cofres do governo, carregada cerca de 10 bilhões de dólares anualmente. Também existe o argumento de que essa indústria gera muitos empregos no país, direta ou indiretamente. Os que defendem essa tese costumam apresentar números como 10 milhões de empregos gerados em toda a cadeia produtiva. Porém, segundo um estudo do Banco Mundial, a quantidade de trabalhadores é muito menor. São cerca de 600 mil envolvidos nos processos industriais e 500 mil na parte da plantação e colheita. E até nessa questão, a indústria do tabaco está condenando o futuro da Indonésia, porque uma parte da mão de obra utilizada nos campos é composta de crianças. Além dos problemas típicos do trabalho infantil, como o abandono escolar, no caso das plantações de fumo, as crianças são expostas a substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, que podem provocar sérios problemas no futuro. Ou seja, se por um lado o cigarro condena uma parcela cada vez maior de jovens que o consomem, por outro, condena também aqueles que colhem o produto. Mas realmente o consumo exagerado de tabaco pode condenar o futuro da Indonésia? Se olharmos para alguns números atuais da Indonésia, podemos ter a impressão de que o país não está com nenhum problema. Segundo o Atlas do Tabaco, cerca de 290 mil pessoas perdem a vida anualmente no país devido ao consumo de tabaco. Um número alto, sem dúvidas. Porém, quando comparado com os 480 mil óbitos nos Estados Unidos pelo mesmo motivo, parece não ser tão alarmante. Mesmo que a população americana seja maior que a da Indonésia, os números do país asiático, quando calculados proporcionalmente, ainda são menores. Até mesmo em número de casos de câncer de pulmão, a situação pode ser considerada anormal, com registro de 34 mil casos anualmente. Um número um pouco acima do Brasil, que diagnostica aproximadamente 30 mil ocorrências da doença. Novamente, levando em conta a proporção e o fato de que a Indonésia tem mais habitantes, os números do país são melhores do que os do Brasil. A grande questão que deve ser considerada é a perspectiva para o futuro. Estados Unidos e Brasil, assim como vários outros países, estão registrando ano após ano a redução do número de fumantes, inclusive nas populações mais jovens. As doenças e mortes registradas hoje nesses países, apesar de elevadas, são muitas vezes reflexos do passado. No caso da Indonésia, pode levar algum tempo até que os problemas se manifestem, especialmente entre os fumantes mais jovens, que estão iniciando o vício agora. Nos últimos anos, o governo tomou algumas medidas para frear o consumo, mas são consideradas leves e ainda não surtiram efeitos visíveis. Houve aumento de impostos, proibição de fumar em alguns locais públicos e a restrição de propaganda na televisão em determinados horários. Porém, segundo essa reportagem, apesar da gravidade do assunto, o tema não foi praticamente debatido por nenhum dos três principais candidatos à presidência do país nas últimas eleições, realizadas em fevereiro de 2024. Enquanto o assunto não for tratado com a devida seriedade, imagens como o de Argy Rizal continuarão, infelizmente, a ser frequentes na Indonésia. E por falar em Argy Rizal, depois que suas imagens viralizaram, o menino recebeu ajuda para deixar de fumar. Uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Mirror em 2023 narrou um pouco de tudo que o garoto havia passado para deixar de fumar, mostrando que já estava completamente livre do vício. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre como o consumo exagerado de Coca-Cola está afetando uma região inteira do México. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigada por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!